Música Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre a minha bebê HiNeed E vocês devem estar se perguntando onde ela está agora, ela está dormindo E por isso que eu estou correndo para fazer esse vídeo, pelo menos uma maquiagenzinha eu consegui colocar Hoje eu até consegui tomar banho com ela me olhando e ela não chorou É muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final Porque vocês vão entender bastante do meu canal a partir de agora, tá? Eu fiz até uma live há pouco tempo, que não deu muito certo, mas deu para entender um pouquinho do que está acontecendo Para quem não assistiu, não se preocupa, eu vou explicar agora Tem muita, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo E por isso eu achei muito importante estar fazendo um vídeo para explicar para vocês tudo Para as pessoas não ficarem perdidas aqui no canal Se vocês ainda não se informaram sobre o artigo 13, por favor, aqui na descrição do vídeo O primeiro link que aparecer, vocês clicam lá, assinem a petição contra o artigo 13 O artigo 13 basicamente é uma nova lei que está entrando aqui na Europa E que vai acabar com o YouTube, Instagram, Facebook aqui na Europa Ou seja, um dia vocês vão procurar meu nome aqui no YouTube, no Instagram, Rosa Filipovic E não vou me achar E não é porque eu estou de mal de alguém, porque aconteceu alguma coisa comigo Mas sim porque simplesmente vai ser excluído Se vocês ainda não sabem muito sobre isso, tem muitos vídeos aqui na internet Eu já fiz um vídeo aqui no canal também contando para vocês, explicando Vamos dizer assim que o artigo 13, ele ajuda as pessoas em relação aos direitos autorais Tem muitos YouTubers, nós criadores, que criamos vídeos com imagens que já têm direitos autorais Ou seja, você não pede a permissão da pessoa e você usa esses direitos Sendo que os músicos, os artistas, eles precisam desse dinheiro Até porque eles estão trabalhando para receber o seu próprio dinheiro Antigamente esses músicos, as pessoas que tinham os direitos autorais De sei lá, de qualquer coisa Eles podiam processar você, criadores E agora aqui na Europa eles estão querendo fazer que o próprio YouTuber seja processado Ou seja, a culpa não vai ser mais minha, vai ser do YouTuber E o YouTube disse que antes deles pagarem milhões de processos que eles vão receber Porque eles não têm como ter controle 100% sobre isso Eles vão tirar o YouTube da Europa Até porque eu entendo Porque se fosse a minha empresa, se fosse eu que soubesse Ah, os meus funcionários fazem as coisas erradas E eles que paguem por isso Tudo muito justo Mas a partir do momento que eu vou ter que pagar pelos meus funcionários Sendo que a culpa praticamente, né, não é minha Então eu realmente me retiraria Até porque o dinheiro que o YouTuber provavelmente faz agora Ele ia perder muito mais do que isso em relação a processos, né Mas enfim, é muito complicado Essa nova lei começou lá em setembro de 2018 E agora em março, pelo que eu ouvi falar Eles vão se reunir mais uma vez pra decidir Eles tornaram tudo mais difícil E pra mim isso é uma forma de ditadura que tá acontecendo aqui na Europa Até porque eles também querem evitar com isso Que os YouTubers falem sobre política Nós YouTubers, nós falamos aqui o que nós queremos Não tem ninguém atrás das câmaras pra dizer pra gente Falar isso, isso e isso Não, a gente fala a nossa opinião Isso eles também querem tirar, com certeza Pelo menos é o meu pensamento de todas as pessoas que ouviram falar do artigo 13 É tanto que não aparece aqui nos jornais, nas rádios Assim, muito, muito raramente falam sobre o artigo 13 Mas como eu disse, tem um link aqui na descrição desse vídeo Se vocês puderem repassar pros amigos de vocês, pros familiares Ia ser muito, muito legal Até porque, se o YouTube aqui na Europa acabar Todo o público brasileiro, que tem milhões de brasileiros mundo afora Também não vão ter acesso aos YouTubers do Brasil Ou seja, os YouTubers no Brasil também vão ser prejudicados Porque vão perder bastante inscrito, bastante visualização O Facebook e o Instagram também estão ligados a isso Porque também tem problemas, né, de direitos autorais e tal E eu preciso dizer pra vocês que aqui no YouTube Já tem muitos filtros, sabe Se você coloca uma música, por exemplo, sem autorização Da pessoa que tem o direito autoral Você já recebe mensagem, o teu vídeo é excluído Até o canal, às vezes, é excluído Você recebe e-mails do YouTube O seu vídeo não é monetizado Tipo, já tem tanta, tanta coisa em cima disso E agora eles querem tornar muito mais difícil Eu não sei o que é que eles querem Eu espero que vocês tenham entendido E eu vou ficar muito, muito feliz mesmo Se vocês puderem assinar essa petição Outra coisa também que aconteceu semana passada Os meus comentários de todos os meus vídeos foram desativados Pra quem não assistiu, tem um vídeo do Felipe Neto Eu posso deixar com prazer o link do vídeo aqui na minha descrição também Onde ele contou sobre muitas coisas que acontecem, né Em relação às crianças no YouTube Então o YouTube, de uma forma, assim, bem drástica, vamos dizer assim Ele bloqueou todos os comentários de todos os vídeos onde aparecem crianças Aqui no meu canal, até os vídeos que eu faço completamente sozinha também foram bloqueados Mas eu acho que foi uma forma de filtro que eles fizeram, né Ah, esse canal fala sobre infância, sobre crianças Então vamos desativar todos os vídeos Não tem como fazer isso um por um Mas o canal é sobre infância, então vamos bloquear tudo Pelo que eu li, pelo que eu entendi Eu como mãe, eu tenho que me responsabilizar pelos comentários aqui no meu canal Graças a Deus, eu tenho, né, um pouquinho de controle, principalmente no Analytics do YouTube Onde eu posso ver quantas pessoas são mulheres, quantas pessoas são homens E eu não recebo esse tipo de comentários Muitas vezes pode ser que você queira comentar nos meus vídeos E os comentários estejam desativados Ou o YouTube vai filtrar essa mensagem como mensagem imprópria E aí eu vou ter que decidir se eu acho essa mensagem própria ou imprópria O que eu também não acho tão ruim Eu só queria explicar porque alguns de vocês me inscreveram no Instagram Achando que eu tinha bloqueado os meus vídeos de propósitos, né Os comentários, pras pessoas não dizerem o que elas querem Ou eu não querer ouvir o que eu não quero Na verdade eu acho até muito importante os comentários aqui no canal É um jeito de podermos estar falando um com o outro De vocês, dizer a opinião de vocês Quando eu desabafo também, quando eu falo do meu dia a dia Como é difícil, como é bom e sei lá Eu gosto muito do apoio de vocês, eu fico muito, muito feliz mesmo Tá tudo ficando tão difícil, tá dificultando bastante Muitas pessoas dizem Ah, mas se o YouTube for bloqueado com certeza vai vir uma outra plataforma E você pode continuar fazendo seus vídeos na próxima plataforma Mas eu acho que eu não faria isso Porque eu só tenho 100 mil inscritos, 150 mil quase Claro gente, as pessoas que tem milhões também fazem por merecer Porém é muito trabalho Como eu tenho um filho, que eu tenho um marido Vou voltar logo logo a trabalhar Ainda tem uma casa que eu nem terminei minha mudança ainda Não é uma coisa que eu diga Ah, eu vou trabalhar só com isso Eu vou me sentar ali, vou colocar todos os meus vídeos em uma nova plataforma E vou lutar pra que eu consiga crescer nessa nova plataforma Não gente, é muito difícil, é muito complicado pra mim Então eu acho que muito provavelmente se o YouTube for excluído aqui, né For proibido aqui na Europa Eu não vou continuar porque é muito difícil E se eu tenho 150 mil inscritos Eu já fico muito, muito, muito feliz, muito agradecida Mas eu sei como foi difícil conseguir esses 150 mil inscritos Mas enfim, outra coisa também É muita coisa, né Agora em abril, eu tô indo de 9 de abril até o dia 2 de maio pro Brasil E eu vou tentar fazer uma gavetinha de vídeos pra vocês Um a dois vídeos já gravados antes Pra serem lançados durante o tempo que eu vou estar no Brasil Pra não deixar vocês sem vídeos E também pra continuar aqui, né Pra não sumir do feed de vídeos de vocês Mas vai ser bastante tempo Se você não me segue lá no Instagram O Rosa Filipe Ovich Fiquem ligados lá Porque lá eu vou contar pra vocês com certeza Quando vai ser o encontrinho Como está sendo no Brasil Vou tentar fazer vídeos no Brasil A minha prioridade é visitar os meus amigos, familiares Então eu não posso prometer que eu vou fazer muito vídeo Fazem 5 anos que eu não vou ao Brasil, né A nova programação do canal é o seguinte, pessoal Eu fiz uma votação aqui na comunidade No Instagram E eu fiquei muito feliz que muitos de vocês Muito mais do que eu imaginava Participaram dessa votação E eu perguntei se vocês preferem Vídeos um dia sim, um dia não 3 vezes na semana Terça, quinta e sábado Ou 2 vezes na semana Muitos de vocês, e a maioria, 47% Votaram em 3 dias na semana Porém, até esses 47% Mas falando assim Rosa, eu queria muito 3 vezes na semana Mas você é mãe Se você conseguir, você faz Se você não conseguir, não tem problema Eu achei isso assim muito legal Sensacional Da empatia que vocês tiveram comigo É o seguinte A nova cara do canal Eu vou mudar todas as playlists Que tem aqui no canal Porque eu vou começar com novos assuntos Novos quadros Nós lançamos, por exemplo Já semana passada Um novo quadro Nós testamos Onde vai ser uma playlist Um quadro só de testes de coisas Nós temos o Jockey Que é o jornal Kids O jornal na língua infantil E os vídeos vão ficar assim Dia de terça Quinta E sábado Com certeza Com muito amor Com todo carinho Não por obrigação Mas sim Porque eu amo fazer isso E na quinta-feira Eu vou postar sempre que der Ou seja Na quinta-feira vai ser um vídeo extra Se deu Se eu tive uma semana produtiva Tive tempo Eu vou postar Na quinta-feira Um vídeo extra Se não deu Vai ficar dia de terça E sábado Como eu disse O canal tá cheio de novidade Até março Se o youtuber Não for excluído Não for proibido aqui na Europa Podem ter certeza Que esse ano Vai vir recheado de novidades E quando acabar esse vídeo Corre lá na petição Gente Por favor mesmo Se inscrevam aqui no canal Enquanto ainda há tempo Deixa o joinha nesse vídeo Um beijão No coração de todos vocês E até o próximo vídeo Espero eu hein Tchau